Olá! Fica comigo que hoje eu tenho uma dica super legal para você arrasar na escolha do seu piso e revestimento. No Brasil, os revestimentos mais utilizados são os cerâmicos e os de postelanato, por conta da facilidade de limpeza e a pouca necessidade de manutenção durante o uso. Entretanto, no momento da compra, é comum surgir algumas dúvidas. Qual levar? Um revestimento de borda bold ou um retificado? Os revestimentos de borda bold apresentam um arredondamento nas bordas, por isso não possuem em suas laterais uma superfície tão precisa quanto as retificadas. Então, o rejunte fica mais aparente, pois o espaçamento entre uma peça e outra precisa ser maior, com junta de 3 a 5 milímetros. Os pisos de borda bold são mais utilizados em decoração de ambientes mais rústicos ou quando o destaque do rejunte compõe o visual das peças cerâmicas após a instalação. Vale destacar que eles possuem os valores mais acessíveis. As peças cerâmicas ou postelanato de borda retificada possuem acabamento reto e preciso, pois são cortados por disco de diamante, o que deixa sua borda mais reta e sua superfície mais fina. Dessa forma, é possível instalar o piso de maneira uniforme, com alinhamento total. Nesse tipo de instalação, as peças são encostadas umas nas outras, porém é preciso utilizar um rejunte flexível e manter um espaçamento de 1 e 2 milímetros. Devido a juntas finas e a instalação com mínimo de espaçamento, o rejunte quase não fica aparente, criando um visual clean. Fisos e revestimentos retificados podem ser instalados em todos os ambientes, sem nenhuma restrição. Sua manutenção é bem simples, pois acumula menos sujeira por conta de pequenos espaçamentos e menores áreas de rejunte. Dica extra! Fique atento às especificações de espaçamento mínimo das juntas que o fabricante te orienta, para cada tipo de serviço. Seguir essas orientações é extremamente importante, para que você não tenha problemas após a instalação das peças, e possa, se preciso for, utilizar uma garantia de fábrica do produto. Essas foram as nossas dicas de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!